Olha eu aqui, olha aqui ó, requeijão fresquinho do sertão, gente eu não comecei, eu comecei essa live agora, eu só fiz assim de uma vez, nem decidi porque eu já tinha decidido, aí ó, fogão de lenha, requeijão, olha aqui, ai que bagunça que tá isso aqui gente, tem até água aqui no chão, mas bonito eu não tô não né, você já viu, no frio desse vou até tirar minha touca, senão mais feio que eu já tô, vou ficar, aí ó, um requeijãozinho ó, caseiro, de tudo um pouco do sertão, aliás, de tudo um pouco da fazenda, olha aqui, uau, fresquinho, hoje é quanto filha? Hoje é 14, não, hoje é 15 né, 14, é hoje é 14, 14 de julho, junho, julho, julho, é, eu tô perdido gente, esquenta não, mas olha aqui, que delícia, requeijão branquinho, ó, uuuuuh, ó o verdadeiro, viu, requeijão tem que dar essa liga aqui ó, se der essa liga aqui não é requeijão, olha só, eu sei que ninguém vai assistir agora, Josué Lima, entrou, Oi José Lima, aqui um requeijãozinho fresquinho, tudo um pouco da fazenda, delícia, mandou aí, uuuuh, que delícia, no sabor, já tô encerrando ele, eu fiz uma live rapidinho gente, comecei agora viu, talvez vocês achem que eu comecei já tem um tempo né, não, comecei agora, olha aí, é só pra poder divulgar esse menino lindo aqui, olha que top, uix, tá ficando lindo demais, dá a live, dá, gente, olha aí que lindo, de tudo um pouco da fazenda traz pra vocês o requeijão caseiro, esse aqui, eu pesquisei no YouTube, vê se eu achava um requeijão, vê se eu achava um modo de fazer um requeijão mais legal, mas eu confesso a vocês que eu não achei nada, então eu vou pôr esse aqui, depois eu vou fazer do início, mostrando como é que faz, olha aqui, aí tá pesado, tá grudando na parede, ele tá pesado, por isso que, tá filmando bonitinho, tá clarinho, e hoje eu sou preto, se eu filmar eu preto, aí fica mais preto ainda, aí, vai ficar tudo azul, mas é isso aí ó, pra você que gosta de requeijão, tá aqui, delícia, um sabadão desse, olha, ai, sobe aqui menino, vamos mostrar pra vocês, José mandou, bom dia irmão abençoado, parabéns pra você e a sua companheira aí atrás, pra todos, bom trabalho, pra você também, um abraço, eita, tá mandando um monte de carinha, agora mesmo eu tenho que começar também, derrubar um pouquinho caipira, beber o car dele, agora mesmo eu vou matar um, talvez eu faça uma live dele, não sei não, um pouquinho, mas eu vou ficar, olha aí que trem, gente, que delícia, agora preciso uma cunha, Davi vai lá, pega um cunha pra me ajudar aqui, vamos pôr esse trem na forma, que agora é o momento, épico, solene, épico, eu tenho que me formar ele, mas que ficou top, ficou, olha aí, que trem bom, eu tô parecendo um drone, por quê? eu tô filmando aqui em cima, vai querendo, então você é top mesmo, essa cunha tá bom, mas não era essa não, viu, você me deu cana aqui, cara, gente, olha a bagunça, eu não ia nem filmar assim, não, eu quero fazer o trem bonitinho, mas olha, olha aí, não, pega um cunha grande, deixa eu buscar uma cunha ali, gente, rapidinho, isso aqui não dá não, é pequena demais, é pequena demais, eu tô quase comendo dali da panela, ai, nossa, tá top, aí, ó, pegar essa daqui, quer ver se não pega agora, ô, empurreta, fica aqui, isso, chega mais próximo, Angelina, pra eles verem o trem ser informado, ó, tem que unir logo aqui, senão fica desunido, aí não dá um negócio bom, vou fazer um pequeno pra nós, maiorzinho pro patrão, acho que eu não vou ser filmado, só pra ser filmado, né, negrinho de sererê, esse não é fácil não, gente, mas é bem, sai aí, opa, não tem que ser rápido aqui, senão ele queima aqui, ó, olha o fogo aí no meio fogo, o fogo tem que ser brando, viu, gente, não pode ser um fogão, não tá bom, não vai ficar todo o tempo aí não, né, o fogo é aqui, o fogo tem que ser brando, senão o trem fica muito, ô, tá, ai, vamos pôr assim, de etapa, ele tá ultrapassando, não pode, e eu quero comer, requeijão, tô quase pulando na panela, hum, isso aqui com açúcar, gente, vocês que nunca comeu? Eu já, eu já, eu sei, neguinho, bom dia pra vocês dois que estão aí, duas pessoas que estão assistindo a live, é só você passar pro lado aí que você vai ver quem a gente tá assistindo, deixa, pode ver, só você passar pro lado, não vai errar, não, isso aqui, aí, delícia, ele não tá sabendo onde é que coisa, não, gente, esqueceu já? gente, esse aqui é de cortar, viu, esse não é cremoso, não, esse é de cortar, manda like, é dar like aí, hum, hum, deixa eu arrumar ele aqui, três pessoas, queijo, gente, tá me encerrando por aqui, né, vamos, peraí, acho que o Davi vai experimentar, você quer experimentar, Davi? vamos ver se você comendo requeijão com açúcar, deixa eu buscar um pratinho dá like aí gente dá like dá requeijão eu vou adorar aqui ó, tem requeijão não dá na rapa não aí gente, ele ficou douradinho, ficou top eu não sei se o açúcar tá fácil tá vendo? sério, para com like ó, ainda tá meio molinho eu não sei se eu vou aguentar eu vou querer mais ele meio mole é assim mesmo gente a Flávia traz aí pra nós a Márcia Messias tá assistindo e tá cenando o Dom Diego aí tem hein Mauro requeijãozinho aqui no sertão top de linha o Davizão vai comer com açúcar aqui pano de fogão de leia é tudo sujinho mesmo não repara não fogão de leia vou pular nessas vazias não põe aí você faz assim ó eu vou comer assim o Davi não tô aguentando mais não espera tá aqui sim o açúcar você taca açúcar muita gente não gosta com açúcar mas eu gosto com açúcar o Davi também o Davi também ele também, a Beatriz também nós todos gostam com açúcar peraí, peraí gente, acho que eu vou degustar tá clarinho eu tô preto preto comer ó tá dando reflexo aí sim tá te deixando aqui Maxwell se vê vai morrer quem? o Dom Diego o Dom Diego falou Maxwell se ele vê vai morrer é verdade ele tava lá festando ele já foi festar ó vou degustar o vem cá vai lá então degusto o requeijão fresquinho quentinho eu quero deixa eu pegar no prato já tô dando uma suculência na boca deixa eu pegar no prato não, vai lá minha mãe ela ensinou a dividir, sabe? ela ensinou pois é então divide ah não, moncega até eu sei não, esse cachorro raro sinto muito nem cachorro come fala assim minha mãe me ensina a dividir, sabe? espera tem que ter pra mim ah hum hum hahaha hahaha não é verdade não é seu 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 errei ela não é seu ela não é seu agora vai ser seu hum a mãe senão o papai dividir abre a boca a olha vai ficar praquê tá preto eu tenho muito trabalho por hoje mas é isso aí, olha que delícia esse aqui é de tudo um pouco da fazenda nós gostamos de fazer um pouquinho aqui, um pouquinho ali e nós temos que ser multi coisas, nós fazemos um bocado de coisa mas Deus deu a graça pra nós de aprender a fazer esse negócio aqui eu era novo quando eu vi pela primeira vez fazer e graças a Deus eu aprendi então tá aí o requeijão fresquinho deu um e meio, porque nós vamos ficar com meio vamos mandar esse aqui pra parte esse também gosta muito e é isso aí, vamos ficando por aqui um grande abraço e tchau, obrigado